Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão e a gente vai trazer para vocês as últimas notícias do que aconteceu de ontem para hoje. O Fortaleza conseguiu uma grande vitória em cima da equipe do CRB, uma bela equipe bem montada, conseguindo progressão nas zonas do campo, consegue um meio campo muito forte. E o Fortaleza venceu por 2x0 com o gol de Moisés, artilheiro da competição, vale ressaltar, e Lucero também, o nosso Elgato Matadonato, o nosso camisa número 9. Fortaleza viaja para Maceió no sábado à tarde, o técnico dos caras até falou que gostaria de estar com essa vantagem, é uma vantagem de 2x0, muito importante, mas a gente precisa ficar de olho. No vídeo agora a gente vai trazer um pouco mais de tudo o que rolou ontem, Moisés, artilheiro, Lucero, vamos falar sobre a festa, sobre a mídia, mas também não são só de coisas boas, tá galera? Ontem tivemos vários problemas na operação de jogo, estou vendo muitos comentários, estou vendo muita coisa negativa girando em torno dessa operação. Muitas falando que foi a pior operação de jogo desse ano, falando que até contra o jogo do Boca Juniors foi melhor. Quero saber de você, diz aí nos comentários, se você foi para o jogo, tivemos mais de 47 mil pessoas na Arena Castelão, mas diz aí para mim, fala aí nos comentários, qual foi a sua experiência de ontem? Foi boa, foi ruim? A gente precisa desse termômetro também, tô vendo muitos comentários negativos, falando que a organização foi ruim, tinha grade no chão, enfim. Vamos trazer tudo isso para vocês depois da vinheta, tá? Deixa teu like, tá curtindo o teu joinha e assim você vai fortalecer aqui o nosso trabalho. Já começamos com notícia na tela, tá? A Moisés na Copa do Nordeste, nove jogos, sete gols, uma assistência, 29 dribles certos, 10 passes decisivos. Esse é o calvo dentro da Copa do Nordeste, o nosso artilheiro, artilheiro da competição e um cara que vem brilhando nos últimos jogos, né? Brilhando para o bem, fez três gols em cima do esporte e também deixou de fazer as oportunidades que teve no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas a verdade é que ele é o nosso artilheiro, né? Ele e o Lucero fazem essa dupla dobradinha no ataque junto ali com o Iago Pikachu, que ontem comemorou aniversário, tá? E também 201 jogos, né? O Pikachu faz essa grande marca com a camisa do Fortaleza. Mas vamos falar de calvo aqui, o calvo ontem conseguiu uma congulaça, foi muito inteligente, com uma bela assistência de lateral de Thomas Pochettino, tá? Pochettino que virou o Messi, né? Do nada ele virou o Messi do Fortaleza, assim, claro, nas devidas proporções, né, galera? A gente brinca, a gente passa, mas o Pochettino tá jogando muita bola, cara, muita bola. Ele não literalmente pegou a camisa 10, mas ele tá fazendo um papel de um 10 ali, usando a 7, né? É o nosso camisa 10 improvisado, já que Caleb ainda não voltou. Marcelo Paes disse que ele tá fazendo um trabalho específico pra voltar tudo completo. Mas eu acho que vai ser muito difícil o Caleb tomar essa vaga do Pochettino, porque vai voltar atrás e o Pochettino entrou numa fase, né, cara, que tudo dá certo. Ele dá assistência com os pés, deu assistência com as mãos, tá? Ele ontem fez assistência ao Moisés, que foi muito inteligente. Viu que o Lucero cortou pra um lado, deu um drible de corpo no zagueiro do CRB e ficou na cara do gol só pra marcar o nosso primeiro tento dentro da Arena Castelão, tá? E falando de Elgato Lucero, ele, ele broca, tá? Ele broca de verdade, cara. O Elgato tá fazendo muito, muito pelo Fortaleza. Jogou bastante ontem, muita raça, muita força física, puxando pela esquerda, puxando pelo meio, trocando com o Moisés, trocando com o Pikachu. Ele estava em várias partes do campo, tá? E Juan Martín Lucero, segundo o Sofá Escóri aqui, igualou o Cano como o estrangeiro com mais participação em gols 50 no Brasil desde o início de 2023. Foram 95 jogos, 67 como titular, 39 gols, 11 assistências, 121 minutos para participar de um gol, 159 finalizações, nota Sofá Escóri 6,94. Juan Martín Lucero, Elgato, Faria, miau, todo mundo, quero ver no chat também, tá? Então o Elgato tá fazendo um baita de uma temporada, também tá jogando muito, né? Na verdade o Lucero joga muito, né? Ele precisa ser municiado para ter essa criação de jogo, ter essa possibilidade de marcar mais o gol. E a festa, hein, galera? A festa da torcida foi marcada por Mosaicos, Fogos, Bandeirão, das duas torcidas, das duas maiores torcidas organizadas, a estreia do Bandeirão da TUF. A JGT também levou Bandeirão, fez festa, fez Mosaicos, enfim, foi bastante. E a repercussão da mídia, o Dudu já trouxe, mas eu vou destacar aqui a KZF TV, tá? Que é a TV do Casimiro, né? Casimiro Miguel, grande streamer, maior streamer do Brasil. E aí eles colocam a definição da festa do Fortaleza, né? Tudo isso, né? A definição de um Mosaico absurdo atualizado com sucesso. Juntou o Fortaleza e a Copa do Nordeste. É certeza de festa surreal da torcida. Pra quem não entendeu, né? Tem uma taça do lado, uma taça do outro, um caldeirão, né? Tá cozinhando a taça, né? Vai vim pro PC, tá ali fazendo a taça. Cara, mas é um Bandeirão, hein? O Bandeirão da TUF é um absurdo. De ponta a ponta da inferior. É uma parada meio 3D, né? Muito irado, muito irado. Parabéns aos idealizadores, tá? E vamos falar de grana? O Fortaleza tem lucro de meio milhão de reais em jogo da ida da final da Copa do Nordeste, né? Rapaz, olha o lucro vindo aí. Lucro de meio milhão de reais. Matéria lá do Daniel Farias, do Diário de Jogada, né? O Diário do Nordeste. O Fortaleza receberá mais de meio milhão de reais de renda líquida pela partida contra o CRB na noite de ontem, né? De acordo com o boletim financeiro disponível no site da CBF, a renda líquida da partida de ontem foi de 515.677,79. Sendo 100% do time mandante. Tá aí. Ontem a renda bruta, né? Deu um milhão e um pouquinho, mas segundo o Daniel, segundo o boletim financeiro lá da CBF, o Fortaleza vai colocar no bolso meio milhão de reais. Por isso que é bastante importante a presença do torcedor, comprando seu ingresso, fazendo seu check-in, usando os produtos oficiais do Fortaleza Esporte Clube. Porém, nem tudo são flores, tá, galera? Nem tudo são flores. Tivemos grandes problemas na Arena Castelão e a gente vai falar um pouco sobre isso e muito mais na nossa live, tá? Cara, mas é um absurdo. Antes de ontem, ou foi ontem, né? Antes do jogo da partida rolar, Marcelo Paes falou que o clube pensaria em cobrar pro torcedor fazer o check-in por conta das faltas e disse aquilo. Mas ontem ficou claro que, mais claro ainda, né? Que o Fortaleza primeiro precisa organizar a operação de jogo que tem sido um fiasco. Principalmente na partida de ontem. Porque era grade jogada no chão, era policial dando esprezada de pimenta na cara de criança. Era as pessoas que trabalham te tratando mal, te tratando com arrogância. Catraca que não estava funcionando. Filas quilométricas tendo só uma catraca. Como é que o Fortaleza vai querer cobrar uma coisa se ele não consegue fazer o mínimo? Fora o estacionamento. Três bipagens, das seis horas da tarde, tá uma fila quilométrica. O Dudu, por exemplo, chegou cinco e vinte, cinco e meia, não lembro bem. Mas ele ficou quinze minutos na fila. E olha que cinco horas é muito cedo, tá, galera? A pessoa tem que chegar antes das cinco pra não poder pegar fila, pra poder entrar tranquilo. Como é que funciona? E eu vou colocar aqui só um tweet bem legal do Márcio Renato, que eu vi aqui, estava rolando a minha timeline lá do X. E ele diz assim, o Fortaleza cresceu enquanto clube. Time é símbolo do futebol nacional e internacional. Contudo, é inadmissível nós não termos avançado na construção da ida ao estádio enquanto experiência boa e confortável. As imagens de ontem são vergonhosas. O torcedor não merece isso. Não dá pra naturalizar a ida ao estádio como um sacrifício ou como uma guerra. O torcedor precisa ser respeitado e cativado para voltar. Se não sabe como resolver, investam pesadamente nisso e contratem quem possa fazer. Do contrário, perderemos o maior tesouro, o torcedor. E eu concordo plenamente com o MR, tá? Eu vou até procurar aqui pra vocês rapidinho, só alguns trechos, alguns vídeos, né? Onde coloca isso na mesa, sabe? Os relatos são muito ruins, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Só um minutinho. E eu vou colocar aqui pra gente ver juntos. Olha só, olhem só, tá? Cara, é um absurdo. É um absurdo. É triste. É vergonhoso fazer com que o torcedor passe por situações como essa, tá? É lamentável. É lamentável. Espero que do fundo do meu coração que o Fortaleza tente resolver isso o mais rápido possível antes de querer novamente cobrar o torcedor. O torcedor vai pro estádio, paga caro. R$23,00. Não se pode mais comprar ingresso... Ticket, perdão. Lá do estacionamento. Sabe? Presencialmente. Não... O estacionamento não é mais R$20,00. É R$23,00, tá? Porque é obrigado a... Se você for comprar no site, é obrigado a pagar uma taxa de R$3,00. É... Tudo caro. Uma água R$5,00. Tem gente... Eu não critico mais o torcedor que quer ficar em casa. Porque é muito mais confortável pra ele. Olha o que ele passa pra ir pro carcinão. É spray de pimenta na cara. É tratado como vagabundo. É preço abusivo. É banheiro sujo. É... Pessoas te tratando mal. E aí? O que é que eu vou falar pra essa pessoa voltar ao estádio? Não existe. Não existe isso, tá? Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto, tá? A gente vai falar disso e muito mais nos próximos conteúdos. E você ativa todas as notificações por aí, tá? Valeu. Um abraço. Deixa o teu like. Tamo junto. Tchau. Tchau.